O que não pode faltar no churrasco e por quê? O que não pode faltar no churrasco e por quê? O que não pode faltar no churrasco e por quê? Ah, deixa eu pensar um segundo. Cerveja de carne, né? Não, pra sair três, não, velho. Deve faltar no churrasco, não pode ter no churrasco. Tá, tá. Tá gravando? Foi? Bom, pra gente ter um bom churrasco, a gente precisa ter uma boa carne, uma boa linguiça também, não pode faltar também uma costelinha, uma boa fraldinha e também tem que ter uma boa cerveja que é pra acompanhar, isso. Pra quem gosta, uma caipirinha, ajuda bem. Pode faltar no churrasco, mulher, música boa, os amigos reunidos e muita carne e bebida. Isso é o essencial pra ter um churrasco de sucesso. O que não pode faltar? Carne, cerveja, mulher não pode faltar também. Acho que é isso aí, alegria. O que não pode faltar no churrasco, além de carne, é óbvio, são um monte de amigos, alegria e festa. Pra mim, o que não pode faltar no churrasco é uma coisa que eu trouxe aqui escondida no meu bolso. Que é uma maneira de complementar a renda que vem do site, chama baralho. o que não pode faltar no churrasco Cara, o mais importante no pode faltar no churrasco acho que são pessoas novas pra você conhecer, poder trocar experiência, trocar informação, até de business e acho que é o que a gente tá fazendo aqui hoje. Ué, tá gay? Pô, conhecer um brother novo? Não? Tá muito gay? Pessoa, produção e mulher, velho. Vem aqui já. Net work. Net work. Pô, no churrasco não pode faltar carne boa, cerveja gelada, os amigos de sempre, aquela música bem eclética pra todo mundo se divertir, compartilhar as amizades e a diversão, é isso aí. O que pode faltar no churrasco pra mim é churrasqueiro, estratégia, boas carnes, e você vai mandando. O que não pode faltar no churrasco o básico que é cerveja, churrasco, claro, carne, e um DJ bacana pra animar a festa. Acho que é só isso. O que não pode faltar pra mim no churrasco é bebida goró, tem que estar bebendo alguma coisa pelo menos. Carne pode estar ruim, não importa. Quero estar curtindo. E, meu, samba e pagode. Pra mim não tem nada mais que combine tão bem com um churrasco do que um sambão e um pagode. Se for ao vivo melhor ainda, se for uma legião, meu, eu já é vida, velho. O que não pode faltar no churrasco é alegria, uma carne mal passada, uma tradicional gaúcha tem que ressaltar e uma cerveja gelada. O que não pode faltar no churrasco? Cerveja boa, carne boa, e música da melhor qualidade, como essa aí que tá rolando. O que não pode faltar no churrasco é internet, sites como o Elombre, e eu sou muito ruim na câmera, aí você fica rindo, Terry. Eu tenho que desenvolver, cara. Mas eu não uso wi-fi, velho. O que não pode faltar no churrasco é 3G, pra gente poder sempre estar olhando os views e hits do site em cada hora que a gente quiser. Sem 3G, sem 3G não tem churrasco. O que não pode faltar no churrasco? Churrasqueiro, óbvio né, senão ninguém come. Gelo, todo mundo esquece gelo no churrasco, não pode faltar gelo. Cachaça, e mulher bonita né, por favor. Churrasco sem mulher bonita não é churrasco. Samba se puder, pode trazer, a gente pega o pandeiro e faz o samba aí. E meu, e risada, e bate papo, e amigo. Acho que churrasco é isso, alegria né, não pode faltar alegria. Isso é isso. Pode faltar boa música, vamos amigos, carne e fribões, cerveja high cream, meu polinho pro torcedor do Brasil, Neymar, ó, camisa 10. Oi, essa Andressa Reiter, sua atriz, me contrata Globo. Tá.